Olá, seja muito bem-vindo. Se você chegou até aqui, é porque eu tenho certeza que você está procurando meios de desenvolver a sua liderança. Ou porque você já atua frente a uma equipe, ou porque você deseja se tornar um líder ainda nos próximos anos da tua vida. E eu posso ajudar você, quero e vou, com muito, num curso que nós temos incrível de formação de líderes aqui na Criar Gestão de Pessoas. Eu sou Juscelino Neves, tenho 24 anos de experiência atuando em todo o Brasil com formação de líderes dentro das empresas. E agora chegou a sua hora de participar. Liderar é desenvolver pessoas. Mas a gente precisa saber como, o que nós fazemos, o que eu faço para desenvolver a minha equipe? Como eu conquisto o comprometimento da minha equipe? Como que eu atraio talentos, verdadeiros talentos para a minha equipe? O que eu faço para reter a minha equipe? O que eu faço para manter um clima organizacional cada vez mais saudável? Como que eu faço para estruturar feedbacks que gerem resultado? O que eu faço para fazer reuniões focadas em planejamento, em resultados com a minha equipe? Qual deve ser a minha postura como líder no dia a dia? Qual a diferença de autoritarismo e autoridade? Como que eu trabalho as minhas emoções? Porque eu estou o tempo inteiro enquanto liderança, enquanto líder, trabalhando, lidando com a emoção do meu liderado. Que ora está muito bem, mas ora não está legal. Afinal de contas, as questões comportamentais impactam o tempo todo na gestão das nossas empresas. Isso, gente, e muito mais é o que você aprende comigo, Juscelino, nessa turma de liderança. E aí você é o meu convidado. O que eu quero garantir para você é só uma coisa. Esse curso, ele vai levar o seu nível de gestão para um outro patamar. Você nunca mais vai liderar da mesma forma como você tem liderado. Se você já é um bom líder, vai fazer diferença ainda mais. Se você está começando agora, você vai ganhar um gás e você vai sentir mais desejo e vontade de continuar. E se você não é, pode ter certeza que você vai querer pular para o lado de cá muito rapidamente. Você é o meu convidado. Venha comigo para a nossa próxima turma de liderança aqui na Criar Gestão de Pessoas. Desde já, seja muito bem-vindo. E vem comigo.